Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje, vou te mostrar algumas imagens que fizemos da Prédica Oquerim, que fica no município de Conde, no litoral sul da Paraíba. Mas antes, se não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe um like. Também, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo no canal. Vamos para o vídeo? O primeiro local que fomos conhecer foi o Mirante Dedo de Deus, de onde se tem uma visão incrível de toda a praia. Cenário ideal para tirar aquelas fotos de recordação da viagem. A Praia de Coqueirinho fica aproximadamente 50 km da capital paraibana, João Pessoa. O acesso à praia é por uma rodovia estadual, toda pavimentada e bem conservada. É bem tranquilo para chegar à praia. Se estiver visitando João Pessoa, tem a opção de fazer passeio de bugue pelo litoral sul da Paraíba, incluindo a Praia Coqueirinho. Já para quem vai de carro, no local, encontramos o amplo do estacionamento para deixar o carro, na qual foi cobrado o valor de R$10,00. Praia mais badalada do litoral sul paraibano, a Praia de Coqueirinho já foi eleita uma das dez praias mais lindas do Brasil. Com mar calmo, águas mornas e uma beleza de tirar o fôlego, a Praia de Coqueirinho é um local ideal para quem busca renovar as energias. O local oferece passeios de bugue, que passa por várias outras praias vizinhas. O trajeto também inclui as falécias, onde é possível tomar banho de argila, medicina, no local. Outra opção é o passeio de quadriciclo, que transporta até duas pessoas. Com duração de uma hora, é o próprio turista que pilota o quadriciclo. Por fim, tem o passeio de helicóptero, que promete um voo rasante por toda a praia. Deve ser sensacional! A Praia de Coqueirinho é repleta de restaurantes que fornecem toda estrutura ao turista, com guarda-sol e cadeira. Além de contar com uma grande variedade de comidas e bebidas. O lado norte da praia é o local mais agitado, onde se concentra a maior parte dos turistas e quiosques. Nessa parte formam as piscinas naturais, quando a maré está baixa. Já o lado sul da praia é mais calmo, com menos concentração de gente, é ideal para quem procura relaxar. Então já vai fazer. É a primeira, eu tenho experiência de casal dos turistas. Tela para já, ouve uma pala. É a mesma coisa grande. É a mesma coisa que estou fazendo praia é a terceira這個是 teórica. É a primeira e a primeira, eu tenho muita coisa que eu coloco. É o tipo das, eu tenho certeza, para que vou deixar chegar lá, A Praia de Coqueirinho fica a poucos minutos de outras praias muito frequentadas no litoral sul da Paraíba, com a Praia Naturista de Itambaba e a Praia Bela. Visitamos também a Praia Bela, outro lugar incrível. Já postamos um vídeo aqui no canal, não deixem de conferir. Vamos deixar o link do vídeo logo abaixo na descrição desse vídeo e no final também para que você possa acessar. A Praia de Coqueirinho Bem gente, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais da Praia de Coqueirinho. Este lugar incrível que vale muito a pena conhecer. Se gostaram, por favor se inscrevam no canal e deixem um like. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Para o YouTube, te avisar quando sair vídeos novos no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho